Fala pessoal, bem-vindos ao canal do InfoGames, Giovanni falando. E aí galera, Xandão na área aqui. É, pessoal, pera os estilos aqui. Vamos fazer o que hoje, Giovanni? Cara, hoje a gente vai fazer uma fogueirinha. Fogueirinha, entendeu? Hoje a gente... Fala assim, Xandão, ó, tá um sol quente aqui no Rio de Janeiro e eu falei assim, Xandão. Dando uma moca. Vamos queimar alguma coisa? Xandão, bora. Aí, o que a gente vai queimar, Xandão? Meu Deus do céu. Queimar não, galera. Queimar não. Vamos testar essa placa aqui, ó. Do ferro velho, né? Isso aí. O Xandão comprou, ó, essa H110. Mas eu falo, Giovanni, a gente vai testar com um cento. Nem tem o processo de sexta geração. Calma, ele... Os processos tá tudo queimado, meu parceiro. Aqui, ó, queimado, ó. Ó, ó, queimado, queimado. Pentium, I3, tudo queimado. Tudo queimado, galera. Aí eu lembrei o quê? Assim, mata o tempo ali, pô, calma aí, Alexandre. Tem o Interpose. Tem o Interpose, galera. Então, e essa placa aqui, vocês, quem acompanha o Interpose, sabe que essa placa aqui é top pra botar Interpose. Funciona de boa. E vamos colocar aqui, vamos ver se essa placa vai dar sinal de vida. Será que vai funcionar? Eu espero que sim. Eu espero que sim, né? Então, o Xenon, tu já desamassou o soquet já, né? Já deu um tato aqui, né? Tá aí. Aí, pra adiantar, eu falei com o Daniel do TecIncDesign, ele mandou já a BIOS mod pra gente aqui. Aí, ó, coloquei aqui, o Xenon gravou a BIOS. O Daniel é bravo, filho. O Daniel é bravo. Já gravou a BIOS aqui. E aqui tá o nosso processador. Só não pergunte qual processador é esse aqui, eu não lembro não, cara. Olha. Lembra que o Interpose é aquele processador de notebook, né? Adaptado pra desktop. É isso aí. E é potente, tá? Muito potente. É isso aí, galera. E vamos testar, será que vai funcionar essa placa? Será que essa placa que o Xenon comprou no ferro velho, galera, vai funcionar? Não sei. Segue aí, galera. Segue aí. Duvido um pouquinho. Iniciando o vídeo, ó. Não esqueça de dar aquela madeirada no like. Comenta aqui embaixo. Quem for novo, se inscreva. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. Vai ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui no canal. E vambora pro vídeo. É isso aí. Vamos lá, galera, ó. Vamos ver se eu lembro ainda. Vamos ver se eu lembro. Então, primeiramente, nós iremos remover... Ô, esse parafrio. Ih, o cara acho que já botou o Interpose aqui, mano. Tá meio molinho. Tá frouxinho, qual foi, mano? Lembrando, a bio já tá feita, tá? O cara, o camarada que usa Interpose aí, quer usar, a gente tem vídeo no canal, tá? Sobre a série aí. Esse aqui já tá nesse... Ih, cara, será que vai faltar? Vai faltar só um detalhezinho aqui, eu acho. Que especi. O suporte pra prender, né? É, não, mas aquele daí eu já acho que vai dar pra botar. Aí ele aqui, ó. É os notebooks de... É, é... Processador de notebooks pra PC. Não, o suporte tá aqui. Ah, tá até o parafusinho aqui, ainda bem. Ah, show. Show de bola. Aí colocou aqui, pan. Aí, ó. Ninho de parafusinho. Pra mim eu tinha jogado fora, velho. Caraca, mas eu já enterrei. Aí essa aqui, ó. Já guarda. Agora tem que usar... Isso aqui é preenchido. Outra, né? Outra chave, né? É. Uma pra tirar e outra pra colocar os outros parafus. Exatamente, ó, galera. Vamos colocar aqui. Não precisa apertar muito, tá? Isso aqui é... Só pra escorar ali o suficiente pra dar o contato. Tá? Isso aqui, galera, a gente não sabe se a placa tá boa, galera. Não sabe, né? Vamos botar aqui porque é a única solução que a gente tem. E o pessoal já tá meio que... Vai cobrar, né? Pô, e a placa do ferro velho que vocês não testaram? Ainda tem da décima geração. É, ainda tem que testar ainda. Só que não temos possibilidade de décima geração. É isso aí, galera, ó. Então, a Interpose já instalada. Só conferir o aperto. Ó. Instalamos ele. Agora... Ih, gente. Tem que poder escolher dar pra botar, né? Deixa eu dar um lado. Só pra testar, galera. Vamos ligar aqui? É só pra testar mesmo, não é nada... Vou pegar a cola. Deixa eu enrolar. Esses profissionais aqui, se você ligar esse alcoolha, ele esquenta, hein? Esquenta pra caraca. Ele esquenta. Vamos colocar ele ali. Pam, pam. Pam, pam. Pode ser pelo fã. Foi. Tá ligado tudo de si. Mas antes, comenta aí, cara. Será que vai funcionar? O que que tu tá achando? Será que vai funcionar, cara? Não sei. Será que vai dar sinal? Então, só depois dos comerciais. Digamos de falar, velho. Botava logo o anúncio aqui, logo. Mas, ó, vamos lá. Não, vou botar o dedão aqui, ó. Fazer a da antiga. Vou ligar a fonte. Liguei a fonte. O olho não girou. Vamos ver se ele vai queimar o dedo. Liga aqui, né? Ó, liguei. Tá esquentando já. Tem que botar. Não dá, não é? Cadê a pasta térmica? Tem pasta térmica aqui? Tem. Tá. Pô, já queimou o dedo. O outro não tava queimando, não. O outro não tava queimando o dedo, não. Caraca, galera. Galera, eu vou usar o dedão aqui pra me botar. Bastante. Aí tem que eu pôr lá no feirante negão lá na feira aí, ó. Tem bastante aí na pano todo. Sim. Não bota o fácil com o dedo que eu fiz não, Caraca. Como a gente vai tirar. Limpa o dedo, limpa o dedo. Ó, ainda vou limpar o dedo ainda, ó. Aí. Aí passa na roupa. A mulher fica bolada com isso, tá? Sua roupa é toda suja com a pasta, não sei do que. Ó, agora eu vou pressionar aqui. Vamos ver, gente. Será que vai queimar? Meu Deus! Ligou, ligou. Tem que olhar pra ver se não... Saco da vida, mano. Tá com os ppcb, pá. Ela demora... Ah, tá. Tem que reset o abdão? Não sei, não lembro. Calma, deixa eu tirar aqui a bateria, galera. Apesar que tem um... Tem um jumperzinho lá, né? Algumas placas tem, outras não. Que é bom dar uma resetada. Não tem não, velho. Não tem não, velho. Semóis? É. Aí tu tira da fonte, o macetinho fica boloso. Ó, ó, ó. Não faço isso em casa, criança. Aí vai ter um cara... Aí isso aí, você lança uma energia estática no meio ambiente e destrói. Cara, o negócio tem não. Foi. Sem bateria, não. Liga sem bateria, beleza? Fica em. Se eu não me engano, sim. Liga. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Lembrando, pessoal, às vezes não funciona por conta também da... Da biosmoge, né, cara? Eu não sei qual processo você quer, né? Não. Só lembra com bateria? Ô, as-hoc. Eu não lembro que nem ela só com bateria, não, mano, né? É, isso mesmo. Vou ter que esperar um pouquinho, que às vezes ele demora até... 50 segundos pra ligar. Momento de suspense. Porque aqui ele tá esquentando pra caralho, cara. Ih, deu vídeo aqui, ó. Ih, moleque! Deu vídeo, hein? Uhul! Deixa eu botar o teclado aqui. Aí, galera. Cara, eu tô segurando aqui. Deu vídeo, meu parceiro, ó. Então a placa mãe tá puxa, não. Viu qual é só esse processo aí que eu não lembro qual é. Cadê? CPU, eu sei lá. É o QNCT, eu acho. É o QNCT, se eu não me engano. Aí, galera, aí! Tá funcionando, meu parceiro. Ó, 35 graus, não acredito. Não creio nisso, ó. Eu não creio que... 2.000 e pouco RPM. Lembra que esse Ice Cube 3 tem dois hitpipes, né? É, tá também 2.400 ali, tá vendo? Ah, tranquilo. Mas aí, tá funcionando. Valeu, Daniel. Fez aviso aí e funcionou. Que isso, Daniel! Não manda, hein, mano. Aí, galera. Testamos a placa. Aparece que tá funcionando. Quer botar esse sistema? Pode ser, tem um sistema aí. Tem um SSD. Desliga aí. Tá segurando aqui? Aí, esse aí, ó. Esse aqui não é Crucial. E Crucial, caraca, mano. Go! Acho que vem aqui, aqui. A cabeça tá aqui. A galera, tá funcionando. Ah, bom. Aparentemente. Caraca, chanta. Aí, você tá boa. Vim, então, pra arrancar a peça. Eu comprei pra arrancar a peça. Vamos pra saber se tá funcionando. E acabou funcionando, cara. Aí. Amassado. E vou te falar. Quando... Quando você botou lá pra fazer a BIOS, a BIOS tava estranha, não tava zerada? É porque... Não apareceu nada. Então, eu dei uma verificada de novo na BIOS e já apareceu. Estranho. A leitura, na verdade. Eu botei pra ler e não reconheceu nada. Essa placa aqui é boa pra Interpose, hein, galera. Quem quiser... Né, Chanão? De repente, ó. Fala com o Chanão aí, ó. Ou a gente pode montar uma máquina aí com o Interpose aí, ó. Também, é. Exatamente. Desde a processadora. Ligou? Cara, eu só tô com medo aqui, que eu não tô fixando bem. Aí, burro. Vou ficar segurando aqui. Vamos ver se vai. Sorte, hein, galera. Sorte mesmo. Demora um pouquinho? Não, agora vai direto. Já deu o primeiro start. Geralmente, essas placas, cara, o problema... É BIOS, né, cara? Quando tá intacto assim... Poxa, meu braço tá cansando, velho. Meu braço tá cansando. Tem que ver se vai reconhecer. Tem placa aqui que tem que formatar de novo pra fazer o sistema. Apenas a gente pega um Kuli-1155 ali. Não, foi. Agora foi. Tá carregando? Pô, cara, vou botar o Kuli-1155 com o meu braço, tá doendo, né? Eu tô fazendo uma pressãozinha aqui. Só que eu acho que não carregou, não. Tá carregando. Tá carregando. Tá carregando tudo aí? Se eu não me engano, sim. Esse pendrive eu formatei. Pendrive não, SSD. Tá com alguns programas essenciais já pra teste. E esse interposto, né, é muito bom pra testar, galera. Porque, pô, imagina só. Vai testar a placa, tem que te fazer BIOS mod. Tem que desmontar o socket, né? Aí, pô, é meio complicado, cara. Dá um pouquinho de trabalho, né, pessoal? Às vezes a gente não tá com tempo pra poder fazer isso, tá vendo? Mas, ó... Funcionou. Lembrando, tem vídeo no canal. Ensinou a fazer BIOS. Eu falando pra caraca de interposto, cara. Não vai lá. Também tem no Tecnique Design também. É, isso aí. O Tecnique agora, né? Ele fala aí, abrange vários conteúdos. Inclusive, ele trouxe uma placa-mãe de décima geração. Já soldado, eu acho, pro processador direto. Bom pra caraca, tá? E eu acho que isso aí não vai dar nem. Carregando, carregando. Pessoal, qualquer coisa a gente vai dar um pausa aqui. A gente volta já já com vocês, com o sistema aí. Aí, galera. Colocado já, o interposto. Tá aí, ó. Showzão. Botamos o cooler da Intel aí. E, ó. Tá aqui. A placa tá funcionando, né, Jean? Tá. Aí, o processador 16, barra 12, bolatão. Aí, ó. Pão. O clock dele, acho que tá travado. Aqui, a temperatura tá chegando a 40, 50, dou oscilada. Lembrando que... Faz um dente aí, pra gente ver. Botamos uma pasta térmica, vai dar resultado ruim. Deixa eu ver só qual o boost. 2,900. Tem que desbloquear ele. O single já foi até forte. O single até que foi forte. É, mas ele tá limitado, hein? Fazer um overclock, né? É, porque a placa-mãe tá limitando. Ó, foi uma temperatura só no boost, no bench aí, que o Giovanni fez, já saiu pra 70. Aí. Tá vendo? Porque o cooler tem que botar o cooler pro... Ah, tem a série toda no canal, galera. Tem que fazer alteração na BIOS também, ou pra habilitar... Pra ele subir mais o clock, tá? E a placa-mãe, ó. USB funcionando, todas. Entrada de rede, o som também tá funcionando. E aí, tá tudo funcionando, Jean? Tudo funcionando perfeitamente, galera. Aí, ó. Showzão. Pan. Entrada Sata funcionando. Vintão, cara. Melhor que isso. Eu paguei vintão mais pra ajudar o Robus lá, né? Que ele só tinha essas peças. O Giovanni pegou a fonte. A fonte tá boa ainda, João. Tá boa. Tá showzão. Isso aqui ia pra sucar, tá, galera? Tipo assim, pra arrancar peça. Porque o sucage tava muito feio. É, aí o Xenon foi, desamassou ele um pouquinho. Pan desentortou. Aí, tá sempre funcionando. 1151. Aí, lembrei que tinha um interpouso. Já colocamos aí. Gabi Vítica está lá, né? Colocamos. Funcionou. Aí, né? Aí, funcionando vintão. É uma HD gráficos. 6 e... 6 e... Sei lá, mas... Não, 6 e... 6 e 400. Eu acho. Cadê? É que instalou agora. Vai ali no gráficos ali, ó. Não, mas acho que não tá, não. Eu não sei se ele atualizou alguma coisa. Tá vendo? É, tá no... Não, que atualizou. Tá no básico. Tá no básico. Olha, Xenon. Infelizmente, o Pentium... O Pentium tá bichado, galera. Infelizmente. Tá bichado, galera. Queimaram o meu processador, né? Queimaram. Como a gente falou, queimaram o processador toda hora aqui, galera. Aí, complicado. Mas deu pra testar a placa. A placa tá boa. A placa tá boa. Colocamos em... Boa notícia. Vintão aí, deu bom. Vintão funcionou. Som funcionando. Rede funcionando. Todos os USB. HDMI, galera. Top tá boa. Top a placa. Deu pra testar, tá? E ela tá na caixa. Aí, no plástico aqui, ó. Caraca, é minha, mano. Tinha até esquecidíssimo, né? Tava na caixa, galera, aí. O único detalhe mesmo é o soquete mesmo, que tava um pouco amassado, mas, ó. Deu pra... Deu pra consertar. Ia virar sucata, meu rapaz. Ia virar doador de peças, tá ligado? Aí, o que que tem mais aí? Ih, ainda. Pô, aí, ó. Tem espelho ainda, galera. Aí, galera. Tem espelho ainda, filho. Tá doido. Aí, ó. Então, a caçada não foi tão ruim, hein, galera. Ó, fontezinha, funcionando. Placa mãe, funcionando. A fonte, eu paguei 20, então, a fonte, foi 20? Não, na verdade, eu tenho que mandar mais 10, né? Eu tenho que passar. Falei, se tiver... Com o Robson. Legal, Robson, ó. Se tiver vendo aí, te manda o Dr. 10 aí, tá? E tudo funcionando, cara. Passamos aí. Foi total, foi 40 reais. 40 reais. 40 reais. E do placa mega simples. Deu pra dar um agrado pro maluco lá. É isso aí. E é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo aí, vira a gente dando sorte aí na placa mãe H110. Usamos o Interpose pra ver se ela estava funcionando. E funcionou. E funcionou. É isso aí. E se... Cara, galera. Bastante like nesse vídeo, galera. Pra incentivar a gente a fazer conteúdo assim, pra gente, ó. É que a gente montou um PC baratinho com o Interpose. É, tem o Interpose ali. Placa mãe H110. Né? Não sei. Depende de vocês. É isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquela madeirada aqui embaixo do like. Muita porrada no like. Comenta também. Comenta bastante aí o que vocês acharam. Comenta muito, galera. Quero ver os comentários. Quero ver o que vocês acham do Interpose aí. Você compraria o Interpose? Comprar aí? Vai botar na H710. Comenta aí. Bota aí embaixo aí. Coloca aqui nos comentários. Eu compraria... Como é que é? Eu compraria... Igual aquele garotinho. Garotinho. Aí você fala, né? Tá ligado? Fala isso. Aí é isso. Mas é isso. Tamo junto. Um forte abraço aí. E até o próximo vídeo, galera. Valeu! Valeu! Valeu!